Judgment Joker 00 Turn Trick Zan contra o Grand Dragon Sting Charge Zan Quero ver como o Grand Dragon se sai aqui, cara Joker Cara, olha esses impactos, mano, que loucura Nossa, não adiantou carregar o ataque aí não, Dragon Nossa Senhora Não deu na resistência, caramba Cara, eu percebi uma coisa, esses bays são muito pesados Mas nos impactos eles estão pulando na arena, cara Como assim? Mano, que batalha linda Que batalha linda Cara, tá difícil pro Grand Dragon, hein? Uou! Só porque eu falei ele conseguiu um Grand Beat, ó Cara, foi um Burst Que incrível Detalhe que eu comecei com o Joker em modo de ataque E depois ele alterou pro modo de resistência Parece que ele prefere o modo de resistência Uau! Lindo, hein, Dragon? Nada mal, belo over finish Uuuu! Ai, esse Burst chegando Dá pra ver que o Dragon já tá desequilibrado, cara Ele vai muito eclodir E provou o contrário Caramba, Dragon Tô impressionado Olha, cara Talvez essa tenha sido uma das melhores batalhas Que eu já gravei Eu espero realmente que você tenha gostado Não esquece de deixar um gostei aí no vídeo E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho